A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 Para doar 10 reais 0, 500 1, 2, 3, 4, 5, 10 30 reais Ou mais 0, 800 7, 7, 6, 2008 Ou qualquer valor No site www.teleton.org.br Vamos lá doar É isso aí pessoal Bom, eu e o Maurício A gente está indo embora Mas a gente vai deixar vocês aqui Vocês de casa Muito bem acompanhados Aqui com o padre Marcelo E o Rony vão E eu quero agradecer A todo mundo A ACD, ao SBT E cada ano mais Para mim se torna ainda mais especial Esse lugar Essa ação da ACD Junto com o SBT Ajudar tantas crianças Que precisam Você de casa Colabore A gente está aí Ajudando tanta gente Que precisa E para você Talvez nem seja nada Mas para essa segurança É muito importante Agora o mais Eu acho que o mais legal É um ato de amor E olha gente Vocês que estão aí em casa Não sei se estão percebendo Mas é a energia aqui Está uma coisa maravilhosa Muito boa E não é o ar-condicionado É o padre Vamos doar gente Tchau tchau gente Valeu Obrigado